Pessoal, encontramos aqui na manhã desta terça-feira na Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Pedreiras esse senhor bastante distinto morador aqui da cidade de Pedreiras que veio procurar aqui a delegacia para registrar uma bronca. Que bronca é essa, meu amigo? Essa bronca é de uma quantia de um dinheiro aí que o pessoal está me devendo e não quer pagar, certo? Então, eu já tentei entrar em acordo, mas eles não querem, eles fogem. E quem é essas pessoas que estão tentando lidar esse calote? Na verdade, é uma irmã minha e o filho dela. E qual é a alegação que eles fazem? Isso é uma enrolada, que se eu for falar para você do começo, é que venderam a herança do meu pai aí e dividiram cada um, uns levou mais do que outros. Como eu tinha esses 15 mil reais a receber na mão do cara que comprou a propriedade, não me pagou. Deu na mão do meu sobrinho, meu sobrinho falou que esse dinheiro vai ficar para pagar o dinheiro de um pessoal meu que mora em São Paulo. Na verdade, os filhos do irmão meu que faleceu aqui em Pedreiras. E disseram que esse dinheiro vai usar para pagar. E tem quanto tempo que seu pai partiu para a Glória Terra? Vai fazer aproximadamente em três anos. E de lá para cá começou toda essa discussão? Essa baixaria no meio da família. O senhor está atrás do que é seu por direito? Porque na verdade eu estou precisando, porque eu cheguei aqui nessa cidade e vai fazer três anos. E deu tudo errado. O senhor é natural de onde? Eu nasci em Barra do Corda, mas fui embora daqui com idade de 17 anos de idade. E voltei agora, tem três anos aí. O que a gente percebe aqui é que a sua voz aqui tem um grave. O senhor já trabalhou em algum meio de comunicação? A gente... A gente tem uma experiência assim. Certo? A gente tem uma experiência assim. Que é a primeira vez que o senhor procura aqui a delegacia? É a primeira vez. É a primeira vez. O que o senhor espera que seja resolvido? Eu espero que o delegado me dê uma posição qualquer. Se tem como eles intimar o rapaz e a gente acertar aqui. E resolver de forma amigável, até porque se trata de familiares. Exatamente isso. É isso que eu quero. O senhor não quer confusão com ninguém? Negativo. Eu quero é paz.